Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal da família BNE E hoje o dia tá meio esquisito galera, hoje tá meio estranho porque Amanheceu um dia mais ou menos, até que tava nublado, mas tava legal E de repente começou o que? Chuva, olha só Chuvinha, tempinho fechou Agora é oito e pouca da manhã, não é nove horas ainda A gente chegou aqui, era sete horas Até que é bom uma chuvinha, porque o que acontece? Agora a gente vai conseguir ter uma noção, se vai dar goteira ou não vai no nosso telhado Vai dar pra fazer um teste, porque agora a gente já tem assoalho Daí vai dar pra ver aonde pinga, se pingar, vamos ficar na torcida pra que não pinga Mas se pingar a gente vai conseguir ver aonde que pinga Por enquanto tá tudo sossegado Ali ela deu uma melejada, onde a gente pisa naquela Quando a gente tá andando lá em cima, a gente pisa naquela guarda Então ali normalmente ela dá uma melejada Vamos ver se ela vai pingar ou não E detalhe, nós começamos a fazer o fechamento hoje lá e o Beto O Beto saiu agora, foi lá buscar prego, o que faltou E nós conseguimos, tava fazendo aquele fechamento ali, ó Pelo lado de fora Ó, tivemos que parar por causa da chuva E aqui vai ser um fechamento diferente Porque normalmente assim, o pessoal faz reto, né E nós preferimos fazer ele em ângulo, né, em 45 graus Vai dar um acabamento bem bacana, vocês vão ver na sequência do vídeo aí Que vai ficar um acabamento diferenciado Fica mais bonitinho, né, assim, a beirada ali Nós queria fazer esses dois fechamentos hoje Porque a gente tem medo de entrar vento por aqui, né E dar algum problema aí, sei lá, voar alguma telha, Deus livre, né Mas agora também, essa época do ano, começa mais chuva do que vento, né Não tem aquele estemporal de verão, né O perigoso é o estemporal de verão Mas não deu, a chuva botou nós pra correr Então, o que que nós vamos fazer agora? Já que a chuva botou nós pra correr, ó Eu já molhei o óculos, quando molha o óculos, meu Aí acabou o serviço, né E aqui eu não tô conseguindo colocar um boné Por causa do machucado aquele aqui Ele tá doendo um pouquinho, mas tá melhor, tá farando, graças a Deus E o que que nós vamos fazer agora, tá Já que não devo trabalhar lá fora Vamos fazer o taqueamento Toda a estrutura do forro, tá O forro também vai ser de madeira Vai ser umas tabinhas bem parecidas com as tabinhas de fora aí Só que é uma tabinha fininha, né Aquele forro que a gente chama de lambri Tem um centímetro de espessura E primeiro a gente vai fazer todo o taqueamento Pra depois fazer o forro O taqueamento vai no sentido contrário Das tesouras do telhado, né Então o taqueamento vai nesse sentido aqui agora E depois o forrinho vai nesse sentido assim, ó Então é sempre assim, é o contrário o negócio, né O taqueamento aqui a gente vai fazer a cada 60 centímetros um do outro, né E depois vamos colocar o forrinho E primeiro a gente aproveita e faz tudo o forro Pra depois fazer a repartição Assim é mais rápido do que eu fazer a repartição Fazer o banheiro E depois ficar forrando peça por peça Daí dá muito mais trabalho Então assim a gente forra tudo primeiro Aí depois a repartição vem e fecha embaixo do forro Bem mais prático, né Vamos fazer esse taqueamento Depois o Beto vai comprar os fios Pra nós deixar os fios passados aqui já Onde vai colocar alguma tomada, alguma coisa Pra evitar depois de ficar Ter que andar lá em cima do forro, né E aí a gente faz essa fiação primeira Essa elétrica, né Pra depois fechar o forro Então esse vai ser o procedimento Galera, eu vou mostrar pra vocês Mais uma ferramenta da série Ferramentas indispensáveis Pro cara trabalhar rápido numa obra, né Fazer um serviço rápido Eu não diria bem feito Porque pode ser feito Tu pode fazer um serviço bem feito Com outra ferramenta Por exemplo, essa ferramenta aqui É o nível a laser, tá Muita gente já conhece, né Outros não Ele forma um laser, né Nesse caso aqui é verde Mas também existe vermelho E olha só Uma linha no nível Exatamente Tá vendo aqui na minha mão? Ó Lá naquela parede lá Não sei se vocês vão conseguir ver Mas lá naquela parede lá Tá dando a linha Todas as paredes na verdade Está dando uma linha verde Exatamente no nível Como essa aqui, ó Então nós vamos seguir Todo o taqueamento Eu não preciso mais pegar Uma linha Esticar, né Primeiro eu teria que bater Nível nos quatro cantos Com uma mangueira de nível Depois eu teria que esticar Uma linha cada vez Que eu quisesse Colocar uma sequência De taco De taqueamento De sarrafo Então assim não Ó Nós vamos colocar Todos os sarrafos Qualquer lugar que eu vá O nível está pegando Então eu não diria Que dá pra fazer Um serviço bem feito Só com ele, né Tu pode fazer Do outro jeito tradicional Só que cara Isso aqui agiliza muito Muito Eu não preciso ficar mudando De linha toda hora Então é uma das ferramentas Indispensáveis pra nós Principalmente quem trabalha Com gesso drywall, né Porque agiliza muito O nosso trabalho E também ela faz prumo Também, né Então quando eu for fazer A parede aqui Eu vou usar Vocês vão ver E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto